Ligoneiro Vai dar liconeiro Liconeiro I am bro m Nupedeo na jua sisi wa mbu Na mwamelu tunapanana sana Gama na wa mbu na mwamelu Cheta ni hii moja Kashkroza ni andarwa ni mbawaru Meza mbu Kira sisi mbu Kira sisi mbu Tukona mera Diferenzi mkwa tuumbiri Mera ya mbu 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 Mwana ya mabu Mwana ya mbua Mwana ya mbua ya mbu O que é o que é o que é? Aplausos Exame Kampuja Differentiate between a traffic police and a girl soldier extending to a traffic police and a girl soldier Fili nini nini huyo Ni kuwa na H.O.R.N. Max Nika chora mtu mnono na mtu mgodi Chiro kidoo marima kalita kataliza zata zini nini umechora May be Boyeji Veeo yaangai de Omara Veeo yaangai Marima kalita zata zini nini umechora Sita maugis, nini apa apuwewa Nakan uluimisa u munama ni nani Kono magisa marimu uyu mtuaneplatu joani O que é isso? No meu amor, jactamos de mim aôma para mim, e não se narrator feliz, mas talvez a reação, mas não seja feliz! Acha que diz o que é que você não ouve, e o que é que é triste, é que é triste! Você não sabe tudo se lembrar, e você realmente sabe que é o que você sente, Você nunca deve ser feliz. Apenas o que é que é isso aí, Como também é muito importante, Enquanto de dizer no WhatsApp, o que você pode fazer Facebook, Eu vou virar para abrir, e vou ouvir o Facebook. Quando eu vou ouvir, eu vou ouvir o Facebook, eu vou ouvir o meu papo e vou virar em uma futa. Quando eu vou chatar em baixo, eu vou ouvir em baixo, eu vou ouvir em baixo e eu vou ouvir o outro, eu vou ouvir, Meu amigo está aqui no корreço e dizia no barriga. EssaPR sealam combe de Tennessee no meu filho. Por que você se acerar? Item 1. O filho do garoto do ano, na frio. Aka checa, kosa pija li checa? Dom'u kagondua, o penta gruwa ganata rena. Nasapua na chequesha watu, Wana nilipa, K socializing ish like vence. No, 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 no! Não se esqueça de não descer. Mas isso é o que não faz. O que você quer dizer, um abraço, um abraço. Tem duas coisas. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço um abraço e um abraço. Um abraço. Você vai ficar com uma abraço. Este homem é um abraço. Esse homem é um abraço. Esse cara é muito inteligente. Eu acho que eu posso promover ele, porque eu não posso promover ele. Quando eu falo, quando eu falo, eu falo... Ele é o nosso corpo. Mas tudo bem, eu amo a minha comunidade, eu amo a minha audiência. Vocês são bons pessoas. Obrigado muito. Eu sou Jofri Klamathia do Dremelha Nacional. Eu sou Jofri Klamathia do Dremelha Nacional.